Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça afastam data gravada em alianças como marco inicial de união estável. A decisão é da terceira turma. De acordo com o processo de reconhecimento e dissolução de união estável, as partes se casaram em 2008, mas já viviam em união estável. O casal discordava da data de início dessa união. Para a mulher, o marco inicial seria a data gravada nas alianças. Para o homem, seria a data do nascimento do filho mais velho, pois para ele, o que estava gravado nas alianças representava somente o início do namoro. A sentença de primeiro grau concordou com o homem e considerou como marco inicial o nascimento do filho mais velho. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a união estável começou na data inscrita nas alianças. O caso chegou então ao STJ. Para a relatora do recurso, ministra Anansi Andrigui, não foi demonstrado material de que eram feitas ou em que mão o casal usava as alianças, o que pode diferenciar na nossa cultura o compromisso de namoro de um casamento. Para a ministra, essas questões são importantes, porque o simbolismo representado pela aliança muda de acordo com esses aspectos. Os ministros da terceira turma consideraram que não ficou demonstrado que à época da gravação das alianças havia convivência pública e intenção de constituir família, o que são requisitos indispensáveis para configurar a união estável. O colegiado também considerou que o marco inicial seria a constatação da gravidez, e não o nascimento do filho, pois durante o período de gestação, o casal já tinha informado residir no mesmo endereço. E com a gravidez, a relação já não era mais um mero namoro, ainda que qualificado. Legenda Adriana Zanotto